A polícia investiga aí um atropelamento como tentativa de homicídio qualificado quando há a intenção de matar. O caso aconteceu lá em Alto Paraíso, em Goiás. Dá uma olhada nas imagens aí, vê o que vocês acham. Vê o que vocês acham disso aí. O motorista foi preso, cara. Tatuzinho traz os detalhes pra gente. Tatuzinho! Então ali nesse caso o cara quis atropelar. É isso? Boa tarde, meu irmão. Oi Fred, boa tarde pra você mais uma vez. É todo mundo ligado no nosso Balanço Geral? Pois é, esse caso aconteceu no dia 22 de abril, agora mês passado, na capital da Chapada dos Veadeiros, a cidade de Alto Paraíso, ali no Nordeste Goiano. Segundo informações, Fred, da polícia civil que começou a investigar esse caso, tudo teria acontecido de propósito. Esse motorista, ele teria atropelado o motociclista, que inclusive, esse motociclista, ele foi primeiro, recebeu os primeiros socorros lá em Alto Paraíso, e ele foi socorrido aqui para o hospital de base, em Brasília. E segundo as últimas informações, o estado de saúde desse motociclista é grave. O caso foi registrado na Polícia Civil Goiana, inclusive a Delegacia Estadual de Capturas, a DECAP, começou esse trabalho pra chegar até o autor, o suspeito dessa tentativa de homicídio, desse atropelamento que deixou esse motociclista em estado gravíssimo. Esse motorista, Fred, olha o detalhe, ele comete o crime, o ato infracional, lá na cidade de Alto Paraíso, e ele acaba fugindo para a capital de Goiás, Goiânia, onde inclusive no dia 7, né, ele foi preso pela Polícia Civil, e agora deve responder por essa tentativa de homicídio. E inclusive tem um detalhe que chama muita atenção, Fred, que no depoimento inicial desse motorista preso à Polícia Civil, ele disse que quando cometeu o atropelamento, o pé dele tinha travado, porque ele estava de chinelos, e ali o pé travou num dos pedais, e por isso não viu nada, foi um acidente, e acabou atropelando esse motociclista na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Agora, outro detalhe, o delegado lá desse caso de Alto Paraíso, ele falou conosco, ele nos disse detalhes dessa investigação da Polícia Civil de Goiás. Bora vermos juntos aqui no Balanço Geral, na tela. Segundo apurado, o investigado, utilizando seu carro, atropelou propositalmente e de forma dolosa a vítima, deixando ela em estado grave. Inicialmente, o investigado teria dito que ocorreu falha mecânica, sendo que o acelerador, o freio e o volante teriam dado problema. Entretanto, essa versão restou desmentida pela perícia, a qual atestou a eficácia e eficiência tanto do acelerador, quanto do freio, quanto do volante. Outra versão trazida pelo investigado é de que ele não conhecia a vítima. Entretanto, essa versão restou amplamente desmentida, sendo comprovado que eles tinham, sim, uma relação pretérita. Tanto que a filhada do motorista, juntamente com o seu namorado, haviam agredido a vítima no dia dos fatos, no dia do atropelamento, logo antes. E também uma outra testemunha presenciou ameaças de morte do motorista contra a vítima. E de uma análise detida das imagens das câmeras de segurança, é possível perceber que o carro dirigido pelo investigado persegue a vítima, sendo que permanece sempre colada à sua traseira. E, em dado momento, acelera e realiza o atropelamento. Arthur, obrigado pelas informações e pelo jeito aí, essa conversa de que o pé grudou no acelerador não vai funcionar, não.